Vidas transformadas são as maiores provas De que Deus existe e de que Jesus Cristo realmente faz a diferença na vida de uma pessoa Vamos começar o nosso estudo de hoje lendo o que está em Atos capítulo 4 verso 13 Ao verem a intrepidez de Pedro e João Sabendo que eram homens iletrados e incultos Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus Nesse contexto você percebe que líderes judeus Estavam sendo contra, obviamente, o ministério dos apóstolos Em pregarem sobre o Cristo ressuscitado E nesse contexto você percebe que eles não conseguiram ficar calados Calados Depois daquilo que presenciaram Ao ponto de terem sido presos Entretanto Os líderes perceberam algo que estava muito claro Que João e Pedro Que antes eram homens iletrados João até mesmo uma pessoa impulsiva Eles realmente tiveram contato com Cristo Para terem tido aquele tipo de transformação Eles tiveram a vida transformada pela graça de Jesus E por mais que tentassem prendê-los E proibí-los de pregar Eles não podiam ficar calados E por quê? A resposta é simples, amigo ouvinte No momento em que uma pessoa aceita Cristo Como descreveu Ellen White no seu livro Caminho a Cristo, página 78 No momento em que uma pessoa aceita Cristo Em seu coração Nasce um desejo de apresentar aos outros O precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo A verdade salvadora e santificadora Não pode ficar escondida em seu coração Por isso A sua história com Jesus É o maior dos argumentos que você tem Para conduzir uma pessoa a Cristo Ou para ao menos a princípio Despertar o interesse nela Pelo cristianismo Mas para isso você precisa de uma experiência com Jesus Você precisa desenvolver uma amizade com ele Esta amizade com ele você desenvolve através da fé Do exercício da fé Através da leitura, estudo da Bíblia Através da oração Através das suas idas à igreja E através do seu trabalho missionário Ao você exercer o seu dom espiritual Para testemunhar sobre Cristo Mais a sua fé será fortalecida E mais a sua relação de amizade com Jesus Será desenvolvida E pode ter certeza que quando você tiver A Cristo como seu amigo Você vai ter o desejo e o prazer De apresentar este amigo a outras pessoas E desta forma você vai estar cumprindo Com a missão que Cristo confiou a você e a mim Em Mateus 28, 18 a 20 E deste modo Ao cumprirmos com esta missão Nós receberemos a recompensa Que está em Daniel capítulo 12, verso 3 Que dizem entre outras coisas Que aqueles que forem sábios E conduzirem muitos à justiça Outros à justiça Brilharão como as estrelas Sempre e eternamente Tenha certeza De que ao contar Da sua amizade com Jesus E do que ele fez na sua vida Você será grandemente recompensado Recompensada por Deus Finalizando, amigo ouvinte e seguidor Eu quero lhe dizer que eu tenho trabalhado Tenho me aprofundado Em dois assuntos em especial Para ajudar aos meus ouvintes Telespectadores e internautas Que necessitam de transformação E de conhecimento em tais áreas Eu preparei um e-book E também algumas séries de e-mails Sobre adolescência E também sobre inteligência financeira Bíblica Dois assuntos extremamente importantes Primeiro Porque os nossos adolescentes Não podem ser entregues para o mundo Precisamos guiar nossos filhos Adolescentes a Cristo Para que eles tenham Uma adolescência saudável Fluida Que sirva de base Para uma vida adulta de sucesso E ao mesmo tempo Precisamos de inteligência financeira Bíblica Para aprendermos a lidar Com o dinheiro E para tirarmos de nossa mente Crenças limitantes Que nos impedem De desfrutarmos Das bênçãos que Deus nos deu Se você tem interesse Em receber um desses e-books Ou até mesmo os dois E se você tem interesse Em receber essa sequência De e-mails Que vai lhe ajudar E muito E levar transformação Para a sua vida Eu gostaria Eu gostaria que você Fosse até a descrição Do áudio No youtube Ou se você estiver Ouvindo em alguma Plataforma digital Você pode acessar O meu site Leandroquadros Leandroquadros Estudo Amanhã daremos Sequência Ao nosso estudo Dessa semana E vamos Através do estudo De atos 26 A pegarmos Algumas dicas De como podemos Testemunhar Sobre a nossa experiência Com Cristo Que Deus te abençoe E até amanhã